Opa, então vamos lá, vamos agora aqui para a solução final do nosso Sutoco, mas antes eu queria mudar aqui a apresentação. Aqui no board, aqui no lugar de print show, eu vou usar um outro código aqui de escape. Como é que é mesmo? Barra 033, abre colchetes e agora vem o código que você quer. Você percebeu o lado das cores, sempre barra 033, abre colchetes e agora aqui eu vou colocar um H maiúsculo. O H maiúsculo faz ele ir para home, quer dizer, manda o cursor lá para cima, lá para o alto. Então, olha só, vou executar. Então, a solução vai se desenhando aqui em cima. Eu gosto desse jeito de aparecer. Bom, agora vamos lá. Chegou o ponto aqui que eu preciso escolher um caminho. Então, começa aqui, olha só, eu tinha mandado chamar 10 vezes a Remove Wrong Possibilities e Mark Newfound. Isso aqui pode não ser uma boa ideia, porque pode chegar um momento aqui que a Mark Newfound mexeu, mexeu, mexeu e não encontrou nada. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar essa função Mark Newfound aqui e vou fazer o seguinte, olha só. Se ela encontrar algum, ela retorna true. Ela fala, achei, achei um cara aqui. Se não, ela retorna false. Eu vou criar uma função chamada Optimize que recebe o Word. Essa minha função Optimize ela vai chamar a Remove Wrong Possibilities e a Mark Newfound. Então, ela vai fazer assim, olha só. Continue Loop igual a True File Continue Loop Remove Wrong Possibilities e Continue Loop igual a Mark Newfound. Ela vai receber aqui também se é para chamar em modo interativo, interactive ou não. E o valor default vai ser false, tá? E aqui ela vai fazer assim, olha só. Show Word Interactive e depois Show Word Interactive de novo. Desse jeito. Eu vou criar lá no final uma função Show que vai receber B e Interactive e ela vai fazer o seguinte. Se for interativo Word.show B Time.sleep e eu tinha deixado um segundo ali mas eu vou diminuir vou deixar 0.2 aqui porque é suficiente. Então, aqui em cima olha só a função chama Optimize agora, né? Então, aqui ao invés de chamar esse monte de coisa eu vou chamar Optimize B em modo interativo. Vamos ver o que isso faz. está aí, olha só e aí ele foi rodando até chegar a um ponto que não dá para fazer mais nada. Não encontrou mais nada. Mesmo assim não saiu do loop, né? por quê? Marque New Found lá. Marque New Found lá. Marque New Found lá. Continue loop, chama mark newfound, aqui, essa mark newfound. Already optimized, assim, vamos ver. Tá lá, found, tá vendo, aparecendo ali embaixo, agora bateu already optimized, mas ele continua em loop, ah, já sei porquê, porque lá embaixo, na hora de chamar, eu tô chamando 10 vezes com time sleep entre elas, eu não precisava de nada disso. Aqui eu posso tirar esses prints que eu coloquei, que era só pra... Tá lá, tá resolvendo o sudoku, tá vendo, ele roda as otimizações e rapidinho chega num ponto em que agora eu preciso escolher um caminho. Então, agora é a hora de escolher caminhos, então vamos criar uma função chamada solve, que recebe board e interactive, um default de false, desse jeito. aqui embaixo, ao invés de chamar optimize, eu vou chamar solve. assim. Então, aqui a minha função, a primeira coisa que ela tem que fazer é quando ela recebeu o tabuleiro... Ela retorna o tabuleiro, tá? Se tiver resolvido, como é que faz isso? Tem que criar uma função chamada isSolved. A isSolved recebe um tabuleiro e faz o seguinte, forLineInlines, forCellInline, ifIsInstanceCellList, se é uma lista, retorna falso. Se varrer o tabuleiro inteiro e não achar nenhuma lista, é porque tá resolvido, retorna true. Legal? Então, simplesmente varre o tabuleiro lá e vê se tá resolvido. Se não, o que que ela vai fazer aqui, olha só? A optimize... Ela vai fazer... A optimize vai remover as impossibilidades, né? E aí eu posso chegar numa situação aqui de ser unsolvable. Unsolvable, quer dizer, eu fui cortando as coisas lá e, mesmo assim, não chega uma solução. Cheguei num ponto... Então, ifIsUnsolvable... Em que tem... Eu tenho alguma lista zerada, quer dizer, eu risquei todas as possibilidades numa célula. Por quê? Porque eu vou começar a fazer... Tentar aqui ver erro. Então, eu vou começar a riscar todas, escolher uma pro primeiro valor e eu tento resolver. Como é que eu vou saber que eu não consegui resolver? Eu preciso trocar esse primeiro valor. Chegou uma célula aqui em outro lugar que não tem solução mais pra ela. Então, ifIsUnsolvable... Board... Return... False. A IsUnsolvable recebe Board... E ela é bem parecida com essa Solved aqui... Com a Solved... Só que aqui ela faz o seguinte... Se é uma lista e... A lista está vazia... Retorna true. É Unsolvable. Se não... Retorna false. Quer dizer, tem solução. Beleza. Aí, agora aqui eu vou fazer o seguinte... Eu vou varrer o tabuleiro... For... For... LDX, Line... In... Enumerate de Borg... For... CIDX, CELL... Enumerate de Line... Estou varrendo o tabuleiro... E aqui o tabuleiro já está otimizado... Já rodeia o optimize... Então, quer dizer... Agora já está na hora que eu tenho que escolher... Não tem jeito... Se... É uma instância... Essa célula... De List... Aqui se é Solved... Eu posso... Testar depois de otimizar, né? Porque... Pode ser que ele... Resolva na hora de otimizar... E aí evita de eu ter que fazer uma outra chamada só por causa disso... Legal... Então... Se é uma instância... Célula de Lista... Quer dizer... Aqui eu preciso escolher uma solução... ForValue... CELL... Para cada um dos valores... NewBoard... É igual a... CopyList... Board... NewBoard... Então... Aqui eu criei uma cópia... Até então... Eu estava trabalhando... Passando... O... Tabuleiro... Sempre por referência... Quer dizer... A função filha... E ela aí... Escrevia no mesmo tabuleiro... Não precisava fazer cópia dele... Mas agora eu vou começar a fazer tentativa e erro... Então... Se a minha primeira tentativa der errado... Eu preciso ter o tabuleiro original aqui... Para eu copiar de novo, né? Então... Vamos lá... Olha só... É... Eu vou fazer uma tentativa... Então aqui... NewBoard... LIDX... CIDX... É igual a... Value... E agora eu tento resolver... Se solve... Vou fazer assim... NewBoard... NewBoard... É igual... A... Solve... NewBoard... Passando o mesmo interativo que eu recebi... Se tiver interativo continua... Se não... Não... Se chegou um NewBoard aqui... Quer dizer que eu achei uma solução... Eu retorno ele... Se não... Então eu varri todos os valores dessa célula... E nenhum deles chegou a uma solução possível... Eu retorno o false... Desse jeito... E aí falta essa função... CopyList... CopyList vai receber uma lista... Ali... L... Ou um valor... Porque ela vai ser recursiva... Vai chamar ela mesma... E aí eu vou fazer o seguinte... Se... IsInstance... IsInstance não é assim não... IsInstance é... Desse jeito... Estou escrevendo errado aqui... Eu vi várias vezes errado ali... Pronto... Acabou... Resolvi todas... Eu gosto de VI... Se... Esse troço é uma lista... Eu retorno... CopyList... Value... For... Value... In... L... Se não... Eu retorno o próprio valor que chegou... É isso aqui... Quer dizer... Eu acho que é isso aqui... Então lá embaixo... Ao invés de chamar... OKSolve... Já coloquei lá... Vamos ver... Tá aí o Solver... Opa... Lines... Deu errado lá em cima... Aqui foi... Na 34... For Lining Board... Então se eu comequei esse erro aqui... Eu devo ter cometido o mesmo aqui... Isso... Vamos lá... Mais uma chance... Resolveu... Olha aí... É... Deixa eu passar aqui... É... Eu passei... Interativo... Por que ele não ficou interativo? Eu queria mostrar passo a passo... Seria mais legal... É... Na hora de chamar a... Optimize aqui... Olha só... Assim... Agora mostrando passo a passo... Como é a resolução... Olha aí... Tá vendo? Ele vai riscando... E agora já não deu mais pra riscar... Ele começou a escolher aqui... Escolheu o número 2... Tá vendo? E ele tá tentando soluções possíveis com o número 2... Tá? Ele vai lá... Vai escolhendo números ali... Opa... Tá dando coisa errada... Inclusive deu errado aqui... Tá vendo? Ficou um... 3... 3... 3... Isso aqui não pode... Né? Não resolveu não... Minha solução tá... Furada... Foi na hora de otimizar aqui... Que eu tô fazendo algo errado... Depois da... Mark New Found... No final do loop... Eu preciso remover as wrong possibilities... De novo... Vamos ver se isso vai fazer diferença... Não, não fez diferença... Não, não fez diferença... Vamos debugar esse troço agora aqui... Vê... Aqui não é uma solução válida de jeito nenhum... Tá? Simplesmente achando a solução... Mais rápida possível ali... Resolvendo... Tem turtle... Mais... Temeno... T . Temê... Póco, né... Tem uma70 Optimize... Tem totalmente merci hein... Tem à... Tem... Tem informações... Tem devil paddle constraints... Tem中 energétaaaaum... Tem ali... Tem menos... E aí Eu vou fazer o seguinte Para eu poder debugar, eu vou tirar Esse negócio aqui, eu vou mostrar o board E ir lá para o começo De novo E agora vai dar para a gente ir Seguindo o caminho dele aqui Já é o suficiente, já está cheio de um Aqui, está vendo? Quem é que está botando esse monte De número ali? Vamos lá, achar o trecho Aqui Tem várias possibilidades Crying away, calling inoptimize Aí chegou com um aqui, está vendo? E a optimizer Deixou só umzinho mesmo Aí chegou trying away, calling inoptimize Optimize Já estava outro um lá Porque a optimizer Não tirou Esse cara daqui Esse um Que estava ali Ela não deixou Ótima a solução Achei o problema Problema besta de debugar Olha só A variável aqui Chama board Aqui eu estou chamando de b Não ia funcionar nunca assim Vamos ver Vamos ver se vai achar Uma solução válida agora Olha lá Está tentando um caminho Agora aqui, está vendo? Ele achou Uma situação Unsolvable Viu? Ele esperou chegar no final Para poder Isso é uma perda de tempo Enorme, né? Vamos otimizar esse negócio aqui Quando é que eu vou saber Que ele é unsolvable Na hora que eu estiver otimizando Aqui, ó Remove as wrong possibilities Se is unsolvable Return false No final Return true Então, se Not optimize Eu não preciso testar Se é unsolvable Isso aqui vai continuar funcionando Mas vai deixar bem mais rápido Na hora que ele começar A tentar as possibilidades Sabe? Chegar Aqui já devia ter ido Ele foi até o fim Para poder tentar a outra Porque Vamos achar lá Aquele trecho Rodar de novo É mais fácil, né? Que aí a gente Vai até o final dele Assim que chegar lá Eu dou o ponto Ctrl C Tudo isso aqui Está rodando dentro Da optimize, tá vendo? Remove as wrong possibilities Vamos lá. Não preciso testar tão fundo não. Onde é que está o meu erro aqui? Não preciso testar tão fundo não, não preciso testar tão fundo não, não preciso testar tão fundo não. Vamos ver. Agora, viu, ele tentou a possibilidade do número 2 lá e rapidinho já decidiu que era 3 ali. Não dava para ser 2, está vendo? E está aí, está tentando as possibilidades, vai chegar em uma solução. Vamos aguardar. Vamos aguardar, não. Vamos fazer diferente aqui. Vamos fazer assim, olha só. Volta aquele código aqui. Aqui eu tinha posto uns prints, não tinha? Para a gente try anyway. E só. E aqui no final eu tinha posto um time slip, né? Agora que já está bem interpugado, eu acho que vai dar tudo certo. Eu vou reduzir esse time slip aqui. Olha lá, chegou a nossa solução, está vendo? Beleza, uma solução válida. Olha aí. Show. Agora, vamos mandar resolver para você ver ele trabalhando rapidinho. Ah, não está indo lá para o começo. Por quê? Está vendo esse show aqui, olha. Não está funcionando. Eu queria ele funcionando. Ele é a parte mais legal do negócio. Tem um esquema que eu posso fazer aqui. Ah. em igual a linha vazia. Está aí, está trabalhando. Olha lá. Não sei se eu não tinha salvo o arquivo e tal. Mas veja, agora dá para você ter uma ideia de como a função recursiva vai tentando soluções. Quando dá errado, ela volta lá para o começo. Dá aquela piscada, fica tudo vermelho de novo. E aí chegou a uma solução. Você viu alguns segundos aí. Mas com o nosso slip. Se eu chamar sem ser interativo. Aqui, olha só. Chamar desse jeito. Vai ver que a solução é instantânea. Tem um time slip 1 aqui, tá? Por isso não pareceu instantâneo para você. Vou tirar. E aí você vai ver. Olha só. Vou executar. Ok. Piscou o amarelinho ali, já que deu a solução. Eu tinha colocado lá naquele arquivo de testes. Sudokus.txt. Dois exemplos aqui. Deixa eu pegar esse segundo. Esse segundo é mais difícil, tá? Então, quando eu gerei lá, eu... Opa, não. Esse aqui não. Ficou errado. Quando eu gerei lá no gerador de Sudoku, eu pedi para gerar um fácil e um difícil. Então, esse aqui deve demorar um pouquinho mais para resolver. Vamos ver o que acontece. Prepare, pôr de ponto weak, a mesma coisa, igual a vinho. Só que entre um e outro, aí sim. Eu vou colocar aqui dois segundos de intervalo. Vamos lá, vamos rodar. Então, está resolvendo o primeiro. Dava para fazer um screensaver com isso, não dava? É legal, né? Está lá, está resolvendo. Recursivo, ele vai e volta. Chegou numa solução. Agora, ele vai tentar o segundo. É bem mais difícil. Ele já está em tentative e erro. Primeiro ciclo. Para a máquina, não faz diferença. Ele está só repetindo. Legal? Bom, eu quis mostrar a solução do Sudoku. Eu quis fazer ela bem devagar, passo a passo aqui e tal. Então, não é um catarro, não fiz antes, treinei, demonstrei, resolvi aquele fato. Fiz em vários vídeos. Para mostrar para você uma coisa, uma coisa que o Eric Raymond escreveu, que eu acho fantástico. Ele disse que só existe um jeito de resolver problemas complexos em programação. quebrá-los em vários problemas simples. Então, eu quis mostrar isso aqui, para você ter uma ideia de como eu quebraria esse problema aqui em problemas simples. Olha aí, está vendo? Então, todas as funções aqui cabem na tela, a maioria delas é bem curta. Essa aqui eu ainda, ainda faria uma outra função aqui, olha só. Faria uma assim, quer ver? Tryways, tryways recebe l, board, l, d, x, isso mesmo. C, i, d, x, e cel. O. Desse jeito. e aqui eu retornaria tryways assim para ficar mais simples de entender o que é um e o outro continua funcionando igual ah, faltou interact aqui eu não preciso de default porque eu vou passar daqui está lá, continua funcionando está vendo? mas o código estar separadinho assim, significa que se eu tiver um problema nesse código da recursividade nesse código que testa os diversos caminhos eu vou saber onde procurar deu um defeito aqui o meu traceback vai fazer com que eu não tenha que ler o arquivo inteiro eu vou ter que ler 3 funções para poder achar 4 funções, se der defeito lá no último nível da abstração e cada função tem 3 ou 4 linhas então vale bastante a pena tentar quebrar o seu problema sim se alguém te der um problema difícil para resolver não se intimide pega papel e caneta se for o caso tenta quebrar o seu problema em problemas menores vai devagar que você resolve você chega lá, beleza? valeu!